Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Toda mulher quer entrar no 69 Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Não vais de Uber, vem no Taxa do Amor O meu carro é jeitoso, dá prazer de conduzir É de alta cilindrada, máquina de seduzir As mulheres querem sentar Nos meus estofos de couro Passar a mão na manete Que tenho uma ponta de ouro Passar a mão na manete Que tenho uma ponta de ouro Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Toda mulher quer entrar no 69 Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Não vais de Uber, vem no Taxa do Amor As mulheres querem sentar Nos meus estofos de couro Passar a mão na manete Que tenho uma ponta de ouro Passar a mão na manete Que tenho uma ponta de ouro Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Toda mulher quer entrar no 69 Taxa 69 Taxa 69 Taxa 69 Não vais de Uber, vem no Taxa do Amor Taxa 69 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 Não vais de Uber, vem no Taxa do Amor Taxa 69 Taxa 69